Oi façada, tudo bom com vocês? Gente, hoje há de ficar, querida, porque eu vim aqui retocar a cinturinha dos seis. Que faz hora que vocês não comem as coisas gostosas aqui do canal, que a última receita que eu fiz foi só a ladeira abaixo. Não deu certo nossa receita, a mulher mentiu. Perdi um monte de mantimento, joguei no lixo chorando sangue. Mas hoje, hoje fumar do céu... Ai, vai cair aqui. Nós vamos testar uma receita de um bolo de pão de queijo delicioso e facinho. Foi assim que a mulher falou, que é especialmente pra aquela pessoa que não contente comer só um pão de queijo. Se ela pega dois, não tá bom. Se ela pega três, ainda não tá satisfeita. Sabe aquela pessoa que não é o que entupa? Então, pelo menos, você faz uma travessa grande, fumar um bolo de pão de queijo. Daí a pessoa come até estourar os olhos. Você conhece alguém assim na sua família? De repente é você que é a pessoa, né? Então você já faz na sua casa, você já fica satisfeita. Mas antes, fumar, de fazer essa receita, então, que diz que é facinho, ó, que eu tô traumatizado. Eu tô sensível, eu tô perigoso chorar nesse vídeo se essa receita não der certo, fumar do céu. Eu saí numa descida aqui, correndo e gritando que tem gente louca. Você não sabe o que eu sou capaz. Então, fumar, se inscreva no canal, pelo menos pra deixar um contente no começo desse vídeo. Se inscreva, não seja o coração peludo. Você tá aqui catando a receita. Você não tem vergonha, jaguara? Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse vídeo. Daí ele traz mais um briguento pra cá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. E vamos fazer essa receita agora, fumar do céu. Ó, e na sua casa, você vai fazendo o liquidificador. Mas aqui em casa, como que eu não peguei o liquidificador da mãe ainda, e eu não criei vergonha na cara e não comprei o negócio do meu liquidificador, eu vou, fumar, fazer nessa batedeira que veio da Wish. Quem não viu o vídeo da Wish, pode dar uma olhada aqui depois. É um vídeo finíssimo que mostra certinho como que faz. Serve tanto pro seco que não tem liquidificador, quanto pro seco que cortaram a luz da sua casa. Não é porque que a luz não acende que você não vai poder fazer alguma coisa gostosa, né, Fubá? Então eu vou fazer aqui. Nossa, será que vai dar, gente do céu? Aqui só cabe 800ml. Ai, tô até vendo. Bom, vamos tentar a sorte, né? Primeiro de tudo, eu vou misturar aqui, Fubá, 3 ovos. Deixa eu bater aqui. Ó, é com a mão só, Fubá. Não jogue catiça, só aiuta. Espera aí. Tcharam! E tem gente que é louca pra querer que as coisas dêem errado nesse canal. Mais uma aqui. Esse aqui é um ovo de galinha que fugiu do viveiro, foi ser feliz, atravessou um rio do nada do peito, pulou o muro do México e chegou nos Estados Unidos. Lá não é mais do caminhão do ovo. É uma galinha da vida, querido. É uma galinha que se vira e vence. Vamos colocar aqui também, Fubá? Cadê? Olha, eu tô falando, as coisas nunca estão no lugar nesse cenário. Cadê o medidor, produção? Vocês não colocam... O que vocês estão fazendo? Aqui em casa não é o Beto Carrero World, não. Vocês não vieram aqui pra passear. Peguei o medidor, Fubá. Ô raça, viu? Ô cambada. Eu vou colocar, Fubá, uma xícara de chá de leite. Eu não vejo a hora de acabar esse leite desnatado que tá aqui em casa. É um leite desnatado de vacas magras, fitness, mas gérrimas. Que quando sai correndo parece que as pernas dela vai quebrar. São vacas tão magras que quando elas estão paradas no pasto, você pensa que é um cavalete de construção. Que esqueceram lá. Deu cavalete, se mexe, você corre, né? Pensando que é assombração. Então vou colocar aqui também. Uma xícara. Vai também na receita. Cadê Jesus? Ai, meu Deus, quer ver que não tem? Não acredito. Ai, não, tem. Gente, foi por um pouco. É uma xícara de óleo também. Olha, gente, olha, isso não foi eu. Ninguém vê nada nisso. Sabe o que aconteceu, Fubá? É pra colocar uma xícara de óleo também. Só que passou uma mulher aqui e pediu as coisas pra mim. Daí eu dei, Fubá. Meu arroz, deu o macarrão, deu o meu óleo, foi tudo. Não tem problema, Fubá. Pelo menos sobrou um óleo aqui pra eu poder fazer a receita. Gente, quanto óleo, a tripa da gente vai virar um tobogã escorregadista, né? Meu Deus, vai destemperar minha barriga. Eu tô sentindo, mas vamos pôr o óleo aqui também. E agora a mulher falou que é pra colocar três xícaras de polvilho doce. Mas o que que eu vou fazer? Tem um polvilho azedo aqui, que faz hora que tá trancado no armário. Não tem o que fazer com ele e tava lá jogado. Deve ser por isso que é azedo, né? E eu não tenho o que fazer com esse polvilho mesmo, Fubá. Então o que que eu pensei? Vou gastar esse polvilho azedo aqui. Depois o resto vai completar com o polvilho doce novo que eu comprei hoje, né? Senão daqui a pouco tá juntando caruncho nesse polvilho. Nem sei do que que é feito polvilho, pra que que serve. Eu comprei pra fazer uma receita pra vocês no ano passado, tá aqui até hoje. Cadê a xícara, senhor? Ó, coloquei o resto desse polvilho aqui. E agora, só agora, Fubá, eu vou abrir o polvilho novo. Mas é polvilho doce na receita dos seis. Ah, gente do céu, tem que ser assim, né? Pra economizar. Pobre se vira. Vai falar que vocês não fazem isso na casa dos seis também. Imagina, aqui não é a Olimpíada pras coisas tá vencendo? Coloca aqui, então. Ó lá, deu uma xícara. Uma xícara, é três, né? Vocês viram a conversação, tem hora que, ó, eu vou falar bem a verdade. Vou prestar aqui, duas xícaras. Gente, não vai caber no negócio? Ai, meu Deus, foi tudo o meu polvilho aqui? Ai, eu falei? Caiu demais. Eu falo, gente, essa conversação, não sei. Ô raça pra falar. Deixa eu colocar de volta aqui que polvilho não cai de céu também. Espera aí. Ó, se estivesse fazendo um feitiço pra desmaiar a pessoa, já tinha matado, né? Que caiu demais. Pronto. Mais duas xícaras. Ao todo, vamos dar três xícaras de polvilho doce. E vou tacar aqui também, Fubá. Ai, será que vai dar? Ai, lotou. Não vai dar pra mexer. Aí, senhor. Eu tinha que criar vergonha na cara e comprar o copo do liquidificador nobre. Bom, vamos tentar mexer, Fubá, esse que tá aqui. Deixa eu colocar lá. Olha, mas lavou o lugar de polvilho aqui. Já tem serviço pra ojo, viu? Bom, vamos colocar aqui, Fubá, e mexer. Ai, que desaforo. Ai, tá mexendo, Fubá. É que tem que escorar aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó, deixa eu segurar. Como que eu vou mostrar, segurar e... Nossa, o ojo tá desaforo em cima de desaforo, querida. Então eu vou mexer aqui, Fubá, por três minutos. Pra ficar bem mexidinho. Então eu vou mexer aqui. Pronto, Fubá. Depois que você mexeu bem, você já tá com o braço em carne viva. Com o sovaco já tá assado. Não acabou ainda não, boba. Nossa, mas tá uma água. Lá vai eu ficar com medo de novo. Tá uma água puríssima. Nós vamos colocar aqui, Fubá, 200 gramas de mussarela. Ó, comprei lá. Uma dica pra você que vai no mercado. Peça umas 170, 175. E a hora que você vê, eles entrega 200. Eles fazem desse jeito. Orraça, né? Ai, Fubá, eu vou ser sincero com vocês. Tá caríssimo. Eu tô fazendo essa receita porque parece louca de gostosa. Mas tá muito caro demais. Deixa eu empilhar as panelas aqui. Junto com o canecão e colocar as coisas em cima. Que é pra vocês poderem ver. Ah, agora sim, olha lá. Gente, vocês veem essa gambiá que tá aqui, querida. Eu tô até com medo. Bom, agora vocês vão pegar a mussarela, Fubá. Você compra ela fatiada. Mas você vai desfalecer bem ela, ó. Vai tirando as tilanguinhas bem finas, Fubá. Vai colocando tudo aqui. Ai, que medo, Jesus, de despegar tudo. Tá que nem aquele joguinho equilibrista do Gugu. Vocês lembram disso, Fubá? Quem lembra do joguinho equilibrista tá no grupo de risco. Ai, será que vai caber pra virar depois? Mas vamos pôr, Fubá. Ai, 200 gramas é demais, né? Deve ter se unido 5 vacas. Que nem no desenho do Capitão Planeta. Pra poder fazer um tanto de mussarela desse. Ai, gente, vocês gostavam do Capitão Planeta? De qual vocês gostavam? Eu gostava de todos. Eu só não gostava daquele que tem o poder do coração. Eu falava quando eu era criança. Eu falava, ai, quem que quer ter o poder do coração? Eu achava que era o mais chinfrinho de tudo. Ai, meu Deus, vai lotar. Não vai caber um negócio de pôr pra virar. Desfaleça, Fubá. Desfaleça bem. Não tem preguiça. Se tiver com a unha grande, só vai dando beliscada assim, ó. Limpe a unha primeiro, viu? Porque senão o seu bolo vai ficar com tempero a mais. Bom, vamos ver agora se cabe, Fubá do céu. Vamos pôr lá. Ai, deu certo. E vamos mexer por mais um minuto. Se você tiver liquidificador na sua casa, você vai bater por mais um minuto. Deixa eu bater aqui. Olha, agora dá pra vocês verem batendo. Se desconjunta tudo aqui embaixo, vocês vão ver. Ai, vai tudo pro chão. Socorro! Eu garanto que na Ana Maria Braga não tem esses desaforos. A Globo não deixa ela passar sofrimento. Vai mexa, Fubá, mexa. Depois que tiver mexido, Fubá, olha o que você vai fazer. Ai, que canseira de mexer. Meu Deus do céu. Fiz até uma ginástica aqui. Me senti a mulher maravilha. Ou melhor, a Maria maravilha, né? Você vai ligar o seu forno e você vai untar a sua forma, Fubá. Unte bem certinho que é pra não grudar o bolo. Que se grudar e o bolo não der certo, eu quero pinchar no mato com assadeira e tudo, querido. Eu quero que as vacas vejam a assadeira voando e pensem que é uma promoção da tramontina que tá tendo lá no pasto. Jogar a farinha aqui pra dar uma polvilhada. Ai, gente, torce pra dar certo. Hoje eu tô tão precisando que dê certo. Deixa eu abrir agora aqui, Fubá. Nossa, tá cheio de pedaços de mussarela, olha aqui. E nós vamos colocar a massa tudo na assadeira, Fubá. Olha, ai, de mussarela. Tá até lindo de ver. Só tomara que funcione, né? Porque lindo por lindo. Pegar o mortifome pra puxar aqui, que mussarela tá caríssima. Não pode perder um fio pra trás. Mas tá meio líquido, parece que... Isso aqui você deve ser o marido lembê. Que pelo menos já ajuda na limpeza. Depois, Fubá, você vai pegar um pouquinho de queijo ralado. Abre aqui o beicinho dele. E dá uma chasqueada assim por cima do seu bolo, só pra não dizer. Depende do tanto que você gosta do queijo. Olha, já veio até um cheiro gostoso aqui, Fubá. Desses de mercado mesmo, pode ser do mais barato. Porque do caro, nós não temos força pra relar a mão mesmo, né, Fubá? Tem que levar o que tiver na promoção, né? Que a vida é assim. Agora, Fubá, nós vamos levar lá no forno. O forno tem que tá ligado no talo. Nós vamos deixar por 25 minutos. Mas vá assuntando. A hora que ele tiver assado, eu volto aqui pra nós ver, Fubá. Fé no pai que o bolo sai. Olha o nosso bolo, Fubá do céu. A hora que eu tirei do forno, parece que tá um pouquinho maior, viu? Mas não murchou tanto assim, não. Vou tirar um pedacinho agora pra nós poder ver. Vou cortar um pedaço pra nós ver o sabor que tem. Cortar aqui junto com vocês. Não vou nem desenformar. Acho que esse bolo não é de desenformar, né? É de cavocar e comer. Olha, tá molinho que nem pão de queijo mesmo. Olha isso. Ai, que cheiro maravilhoso. Cheiro pra vocês verem. Gente, só que tá pelando de quente. Vou ter que experimentar um pedacinho aqui de cima ainda pra não poder ver. Espera aí. Pensa que bolo gostoso. Gente, uma delícia. Deixa eu puxar aqui. Olha, este caninho, Fubá. Olha lá. Uma delícia deliciosa. Ai, meu Deus. Deu uma piscada aqui. Tá acabando a força. Não é o homem que tá cortando, não, Fubá. Ó, eu acho que pra quem gosta de um pouquinho mais salgadinho, dá pra colocar um pouquinho mais de sal. Mas, ó, tá louco de gostoso. Fica muito parecido com pão de queijo, Fubá. Isso aqui não é um bolo. Isso aqui é um delírio. Ai, tá quente. Tá queimando toda minha boca. Eu já não tô com a gengiva boa. Ó, isso aqui com um golinho de café, querida. Vai que vai, Fubá. Que gostoso. Mas coloque a pitadinha de sal, fica melhor. Ó, isso vai juntar uma cambada de rato na porta da sua casa. Se já não tiver rato aí, querida. Senão os que vêm de fora vão arrumar briga com os que já moram na sua casa. Hum. Loco de gostoso. Fui lá na receita do vídeo da mulher pra dar uma olhada, né? Pra ver onde que tava o sal. Pô, vocês acreditam que a bendita não colocou o sal lá? Daí eu fui olhando os comentários, comentários, comentários. Eles falaram que era pra colocar uma colher rasa de sal. Depende do gosto. Então, taque o salzinho dos seis aí que vai ficar mais gostoso ainda. Eu falo, essas bonecas dessas mulheres, elas querem que só o delas funcione. Mas põe o salzinho bobo, que vai ficar uma delícia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham pegado um cargueiro de lombriga. Eu adorei fazer esse bolo. Até que enfim, alguma coisa deu certo nesse canal, viu? Que eu tô achando que o meu nome já tá na boca do sapo. Não é possível o negócio desse. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra bater o moeadinha, boba. Como quem não quer nada. Traga mais um pro canal hoje, por amor de Deus. Faça alguma coisa. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. O mais importante é nós estar juntos e dando risada aqui, né? Conta, nós tem, mas nós vai levando com a barriga. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.